Olá, no UCS Conhecimento de hoje conversamos com Suzana Maria de Conto. Ela é professora e doutora do curso de pós-graduação em turismo e hospitalidade da UCS. Suzana recebeu o Prêmio Pesquisador Gaúcho 2017, com destaque especial ao Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. O turismo sustentável abarca vários princípios. E sempre buscando um desenvolvimento sustentável, baseado principalmente no tripé social, ambiental e econômico. Ou seja, é pensar uma atividade de forma responsável, abarcando o desempenho sempre nessas três dimensões. Hoje ainda falamos muito na dimensão ambiental, muitas vezes de forma isolada. Mas, na verdade, a sustentabilidade deve ser vista no social, a comunidade local tem que ser contemplada, o produto regional tem que ser contemplado, todo o serviço, trabalhar em prol, pensando também no colaborador, na fonte, renda, o artesanato. Isso tudo entra na parte social. O econômico se mostra o desempenho dele, o empreendimento tem que ter um desempenho econômico, financeiro, para ser sustentável. E trabalhamos também nessas questões do quanto se aplica em termos ambientais e sociais. Falar em sustentabilidade nos empreendimentos turísticos, agora eu posso pegar até estudos de caso, de meios de hospedagens, como um exemplo. São meios que praticam, desenvolvem, implantam, portanto, práticas sustentáveis na área ambiental, social e econômica. Ambiental, nós podemos falar em resíduos sólidos, energia, água, consumo e desperdício de água. Podemos trabalhar em uma construção sustentável, observar o empreendimento do ponto de vista do projeto arquitetônico. Ou seja, abarca toda essa área ambiental dentro das práticas. Então, ele precisa implantar práticas sustentáveis que minimizem os impactos ambientais, do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista social, é o empreendimento que estabelece relações com a comunidade. Exemplos como o que eu citei, investir na comunidade local, o colaborador buscar na comunidade local, formar o colaborador, capacitar esse colaborador de forma contínua e permanente. Trabalha a questão do artesanato, propiciar espaços dentro do empreendimento que possa divulgar o artesanato, a cultura, a arte da região. Então, isso são exemplos do que é possível fazer no âmbito do empreendimento. E o econômico também, é uma decorrência dos investimentos que ele propicia nessa área, como também pelo próprio serviço prestado. Existem empreendimentos que possuem práticas isoladas. Agora, se nós estamos falando do ponto de vista normativo, existem normas hoje de gestão da sustentabilidade. Empreendimentos que buscam essa certificação. Até o ano passado, nós tínhamos apenas cinco no Brasil que tinham a certificação. Os três primeiros empreendimentos do Rio Grande do Sul com certificação estão em Canela. Só que essa certificação, ela é anualmente renovada. Mas eu coloco esse número porque em Caxias do Sul, nós não tínhamos, pela divulgação do Ministério do Turismo, esses empreendimentos normatizados, credenciados. Então, são poucos, de fato. Existe também classificação por estrelas, que é um sistema de classificação brasileiro de meios de hospedagens. Por que eu abordo sobre isso? Porque ainda, pelo sistema, são poucos empreendimentos no Brasil certificados, classificados com estrelas. E nessa classificação, existe também o item chamado, o requisito chamado sustentabilidade. Então, o empreendimento para ser classificado, ele precisa apresentar práticas sustentáveis. No que tange? A água, a energia, a educação, a capacitação dos colaboradores, as questões exassociais, as relações que se estabelecem com a sociedade. Isso tudo fica dentro dessa classificação também. Então, existe a sustentabilidade implantada, mas nos empreendimentos que se certificam. Existem empreendimentos que não buscam a normatização ou a certificação. Porém, apresentam práticas isoladas. Ou, às vezes, alguns investem só na energia, ou na água, ou em resíduos, enfim. Dentro do turismo, já foram desenvolvidos vários projetos. Um deles, por exemplo, específico de educação ambiental, que é uma atividade e um programa que deve ser implantado nos empreendimentos turísticos. Então, tivemos, de educação ambiental, tivemos projetos específicos de gestão de resíduos em meios de hospedagem. Ou seja, avaliar os impactos ambientais de meios de hospedagem pela geração do resíduo. Também, gestão de resíduos em aeroportos. E o estudo de caso, nós trabalhamos com o aeroporto aqui de Caxias do Sul, nosso regional. E aí, gradativamente, chega a este projeto. De forma, assim, bem sintetizada, uma das perguntas que fazemos ao hóspede, ao hóspede, ou de Caxias do Sul, ou da região, sobre a questão da sustentabilidade como um critério de seleção do meio de hospedagem. Isso é muito importante, porque a gente tem que trabalhar na linha da competitividade. E quanto à sustentabilidade, ela está interagindo. A maioria dos hóspedes, porque a pesquisa está em andamento ainda, ainda dizem, nunca pensei no assunto. Ou seja, na hora de reservar um meio de hospedagem, em fazer a reserva pensando se o meio tem práticas sustentáveis ou não. Porém, existem hóspedes que são ilhas, mas já existem e que são exigentes, sim. Por isso que a gente comenta sempre, né? Esses resultados de pesquisa mostram que os serviços turísticos, eles precisam estar preparados e adotar essas práticas sustentáveis, porque o hóspede vem cada vez mais exigente, né? Se eu tenho programas implantados de minimização de impactos ambientais, é um exemplo que decorre em uma qualidade de vida. Eu gasto menos energia, eu tenho uma economia do consumo de água, eu evito o esgotamento do recurso natural, eu trato o efluente, né? A água residuária que sai de um meio de hospedagem ou a água residuária de um município turístico. Então, a qualidade de vida, na verdade, ela é uma decorrência do que se investe com a sustentabilidade. Primeiro, ações integradas, né? Hoje, é como tu mesmo falas, região. Não pensar de forma isolada o município, né? Integrar do ponto de vista municipal e entre os municípios e entre as secretarias, né? Eu vejo muito a Secretaria do Meio Ambiente trabalhar de forma integrada com a Secretaria do Turismo, com a Secretaria da Educação, nesses aspectos, inclusive, envolvendo a sustentabilidade. Se um município tem um potencial maior em uma determinada atividade, o outro município vai ter em outra, né? Então, fazer de forma integrada. Uma coisa muito importante, e talvez trabalhos de pesquisa que estamos iniciando agora também, e que está, assim, tendo uma procura muito grande, é a valorização da gastronomia sustentável. Nesse cenário, nós estamos numa região gastronômica, né? Começar a repensar a gastronomia, né? Adotando essas práticas sustentáveis. Temos exemplos na região, né? Até mesmo Garibaldi, ano passado, plantou a via orgânica, um exemplo a ser seguido, enfim, por vários restaurantes. Então, uma coisa que eu vejo muito em comum é a gastronomia. O turismo, na verdade, ele se caracteriza como uma área multidisciplinar. Então, ele precisa abarcar conceitos da arquitetura, da engenharia, da engenharia sanitária, da educação, do próprio turismo, da geografia. E aí, a gente pode listar diferentes áreas. E, com certeza, a própria construção do empreendimento, se eu pensar do ponto de vista sustentável, eu já parto no início com uma construção pensada do ponto de vista energético, a energia solar, captação da água de chuva. Eu penso no armazenamento correto dos resíduos, porque hoje nós temos ainda uma grande lacuna nos projetos arquitetônicos. E não é apenas de empreendimentos turísticos, que está relacionada ao espaço ou ao abrigo para os resíduos que são gerados diariamente. Então, é uma concepção, sim, multidisciplinar. O próprio fenômeno é multidisciplinar. O Ux Conhecimento de hoje vai ficando por aqui. Você pode acompanhar os nossos episódios completos pelo nosso canal no YouTube e também pelo nosso site, uxtv.com.br. Até a próxima! E aí Legenda Adriana Zanotto